Música Tamo junto nessa quarta-feira aqui com ele, ó, Zé Paulo Tá todo despojado na roça hoje, a bermuda, a chapéu Trouxe a filha pra trabalhar com ele Oi Tudo bem? É, não... Não se familiarizou comigo ainda, mas logo, logo vai Tem uma nenenzinha quase da idade dela Zé Paulo, tudo jóia? Beleza? Tranquilo Vai colher quantos maços aí dessa cebolinha? Por enquanto é só mais... É... Cinco só que faltou de manhã, né? Cinco? É Ah tá Zé Paulo, vamos lá Esse maço aqui é o maço que você faz pra feirante Isso é, pra feirante Por ser asa, vai o quê? Metade disso? É, metade aí Ah, tá certo, ó Aqui tem uma diferencinha do maço Ô Zé Paulo, pera aí Ó, tô vendo aqui que tem uma massinha aqui que tá menor Isso daí é meio pra completar o que tá lá Ah, tá, entendi Aqui Meio maço de cebolinha Zé Paulo, meio maço sai por quanto aqui? Ah, vamos dizer que é três reais Três reais Então, uma ação desse aqui Seis reais É Aqui, ó Direto da roça Daqui, Zé Paulo, você tira, lava e entrega pro cliente Aham Só isso Só Tá certo Zé Paulo, e a minha visita aqui hoje É que tá fazendo doze dias Que a gente plantou aquela rúcula No meio da cebolinha Aham Qual o cuidado que você teve com ela? Você adubou, fez alguma coisa diferente Já pra nós saber Ainda não Só joguei um veneno Porque eu fui jogar na cebola Mas Tá lá Deu Ah não, Zé Paulo Mas você jogou veneno em cima da rúcula? Não, mas é veneno É Ah tá Só fungicida mesmo Pra matar bicho Não é pra matar mato Ah tá Não, entendi É É que você fala um veneno, né? Os caras já pensavam Tá jogando veneno, não sei o que Mas não é É um fungicida que usa pra cebolinha Pra matar Bicho mesmo, né? Pra bicho Pra bicho Bom, vamos lá Dá uma olhada pra ver como tá Aquela rúcula Rococó Acertei? Aí, ó Semana passada eu tinha errada Essa semana acertei Ó Eu observando aqui, ó Tá miúda Bem miúda, ó Alguns Pegou cheio, tá vendo? E outras Nem tanto, ó Essa daqui do lado, por exemplo Esse vãozinho aqui Não pegou Quase nada Na verdade tá nascendo Umas aqui Mas bem atrasado, hein? Pra 12 dias Parrúcula semeada É pouco E bem pouco Ó Aqui já pro fundo Já Dá pra perceber Que ela Pegou Melhor Então Vamos saber dele Por que aconteceu isso, ó Esse daqui já Pegou bem também O do lado aqui Pegou bem O vizinho aqui do outro lado Também pegou bem Ah não Aqui Pro fundo Você pode perceber, ó Você pode perceber, ó Pegou E pegou bem a rúcula Tá pequena? Tá Pra 12 dias A rúcula era pra estar maior Mas pegou E pegou bem Vamos saber dele Vamos saber dele Por que Essa parte aqui do fundo Pegou mais Do que A parte Lá da frente Dos canteiros, ó Você lembra aí A semana passada Eu vou deixar Uns cardzinhos Em cima da tela aí Quando ele semeou Essa rúcula Rococó Aqui na roça dele No meio Da Cebolinha A gente vai acompanhar aí Até a colheita, ó Aqui já pegou Bem mais Zé Paulo Nós vamos ter que Bater um papo Sobre essa rúcula aqui Porque lá no fundo Pegou melhor Do que aqui na ponta Dos canteiros Apesar É, né? Não Até aqui, ó Por exemplo, ó Aqui na frente Do canteiro Pegou bem Já tá melhor, né? Ó aqui do lado, ó Olha aqui Bem cheirinho, ó Aí, ó Puxa É ali na ponta Que tá fraco É Por que isso, Zé Paulo? Ah, eu não sei, hein? É E você acha ela Meio atrasadinha ou não? Ó aqui pegou bem, hein? Não, não Olha aqui agora Não tá Porque desse jeito Que ela tá aqui É Vai mais Mais dez dias É É porque pra ela germinar E sair pra fora Demora um pouquinho mais Mas depois ela vem rapidinho, né? Doze dias se eu jogar uma coisa Porque aí vai dar os vinte E vinte e cinco dias Que eu faço É E você vai usar o que aqui Pra adubar? O vinte e cinco, quinze mesmo? É, o vinte e cinco, quinze Ou o uré Tem ideia mais ou menos, Zé Paulo? Quando você vai aplicar isso aí? Tem não Mas o dia que for Eu tenho que dar um grito pra tu Isso Zé Paulo, valeu É Vamos ver Aqui, ó Tá aqui Agora nós vamos acompanhar O trabalho dele ali Lavando Aquela Cebolinha E bora lá Ó Essa cebolinha Zé Paulo vai lavar Da moda antiga Não vai bater O esguicho d'água, né Zé Paulo? Não Que aqui é É a gasolina E a gasolina acabou Ah tá Vai Lavar na mão Zé Paulo Aqui na entradinha da roça Tem uma plantaçãozinha de rúcula É Essa rúculinha aí tá Ó Já tá colhendo Dez de domingo Ah, tá colhendo ela já? Já Ah, então Zé Paulo Ó, por exemplo A rúcula desse tamanho aqui Já dá pra colher Pela A época que tá A procura dá sim Olha aí Que beleza Você arranca Três dela Pra fazer o massinho, né? É Mais ou menos Mais ou menos Aí, ó Aqui, ó Tem bastante E a rúcula Foi plantada aqui No meio da cove, ó Tá vendo os pezinhos De cove no meio ali? Aqui dá pra ver melhor Aqui ele já Coleu bastante, ó Aí fica os pés de cove Aí fica a dica, né? Aqui o pessoal Sempre faz isso Planta Rúcula É Cheiro verde O coentro, né? A salsa não Porque a salsa dá mais de corte, né? Mas normalmente O coentro A rúcula O rabanete Você consegue plantar aí No meio De muitas outras culturas Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje Aqui No nosso canal Siga nossas redes sociais Arroba o Agronossos Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter Tamo sempre Por aqui, ó Na roça Olha a plantaçãozinha Nova de cebola, ó E plantou Plantou bem Quer mudinha de cebola? Eu tenho pra você Chama aí na descrição Tem o nosso contato Eu mando pra qualquer lugar do Brasil Aqui, ó Uma cebolinha boa E diferente Que você vai ter aí na sua roça Adquirindo A nossa cebola Quer um mata-mata Pra jogar no meio da cebola? Eu tenho também Pode chamar Que dá negócio Aqui, ó A High Crop Corvinha Que muita gente Tá procurando Semente dela Eu tenho o da Grand Cop Quem quiser É só chamar Well I guess Get my breath Well Minha coisa boa Minha coisa boa Minha coisa boa Minha coisa boa E mara